Aí foi isso, aí tipo, eu acordei com um monte de seguidores e não parava de ganhar. Algumas pessoas entraram em contato, eu confiei em uma pessoa pra cuidar da minha carreira, que foi ótima na época, pra mim, naquele momento, foi muito boa. E ela fechou vários jobs, ela me perguntou, você quer o quê? Você quer fazer coisas a longo prazo e construir uma carreira ou você quer fazer muito dinheiro agora? Eu falei, fazer muito dinheiro agora, porque eu não queria trabalhar com internet, eu só queria ganhar dinheiro pra cuidar do meu filho. Eu só pensava nisso, ganhar dinheiro, cuidar do meu filho, ganhar dinheiro, cuidar do meu filho. Então eu fiz muita publi, as pessoas reclamavam, eu não sabia o que era fazer publi, eu não sabia o que era criar conteúdo, eu não postava nada, eu só postava publi. Publi, 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 eu fiz o valor do prêmio do Big Brother em um mês e meio, sozinha. E aí, peguei e fiquei de boa. E aí, quando ele saiu, eu peguei um empresário. E esse empresário falou, vamos sumir um tempo, vamos parar de fazer publi, a gente quer limpar a sua imagem, já que você quer trabalhar com isso. Eu falei, ah, é legal, vou trabalhar com isso. Eu gostei muito, porque apesar de ter recebido muito hate, eu recebi muitas pessoas boas. Muitas pessoas que me apoiaram, que me deram carinho, que foram muito importantes na minha história. E eu falei, poxa, tem pessoas que gostam de mim, tem pessoas problemáticas, que só mandam besteira? Tem, mas tem mais pessoas boas. Então eu optei por continuar. E aí eu sumi do Instagram, tipo, limpei minha imagem. Ah, então você sumiu, foi uma coisa mais pensada pelo empresário. Foi, pensada pelo empresário, sim. Ele falou pra eu limpar minha imagem, não fazer mais nenhuma marca, eu mal postava, quando postava era alguma coisinha ou outra. Então, meio que eu esqueci. Na verdade, eu nunca soube trabalhar com internet, porque nunca foi de forma estratégica. Foi, faz, 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 acabou, sabe? E nesse tempo que eu fiquei off, eu fui conhecendo pessoas incríveis que trabalham com internet. Conheci você, conheci a Ale, conheci várias pessoas. E aí eu fui conhecendo por trás, eu falei, caramba, é um trabalho muito bem pensado, muito bem detalhado. Uma publi, não é postar ali rapidinho, é regravado várias vezes pra fazer bem feito, pra ficar bonito, pra marca provar, pra ficar, pra passar exatamente o que a marca quer e pra pessoa saber exatamente o que ela tá comprando, sabe? Então, é um trabalho muito bonito. E eu falei, poxa, eu não quero fazer qualquer porcaria, sabe? E eu comecei a estudar o mercado, comecei a entender melhor. Eu tô olhando o brigadeiro assim, como? Como ou não como? Come, come. É uma delícia. Eu quero olhar esse de pistache. E esse aí tem uma uva dentro, esse branquinho do lado. Nossa. É uva com leitininho. Eu comei isso depois. Ai, gente, inclusive, desirrei, obrigada da dela dele, gente. Tô mandando doce pra gente, a gente vai ter que rever isso aqui, porque todo dia assim não vai dar, amor. Gente, daqui a pouco... Eu como tudo isso aí. Fica na frente, você fica assim, ó, vai, fala, fala logo. E esse horário de almoço é... Nossa, dá muita, né? Dá muita fome. Gente, eu queria saber do que é esse aqui. Eu acho que é de Nutella, sabia? Esse é lindo. E o roxo, então? Esse aqui é doce de leite. Doce de leite argentino. Esse aqui é frutas vermelhas, esse aqui é limão ciliano com lavanda. E é bonito, né? Gente, eu já sei de costas, vocês perceberam? Eu tô, tipo, assim, vendedora. Tudo bem, senhora? Aceita um brigadeiro? Tá, e aí, Samy, você hoje, então, você tá focada em fazer a sua carreira a longo prazo. Não só em... Você tá com o empresário ainda. Em ganhar dinheiro? Não. É... Ao decorrer do tempo, eu entendi que era melhor eu mesma cuidar. Tá. Porque... Quem não trabalha com internet, não sabe como é. Pode até saber o backstage, tipo, por trás, como é fechar a marca. Mas eles não sabem como é estar ali. Igual quem tá fechando agora. Pra mim é a Lou, a irmã da Tatá. Que tá aqui, inclusive, perfeita. E a Ju. Elas, tipo, assim... Poxa, elas entendem que... Peraí, gravou? Tem que regravar? Então tá, vamos ter um tempo, porque eu tenho uma vida. Porque eu tenho um filho, eu tenho que amamentar. Vamos deixar pra depois. A gente tomar... Elas me veem como ser humano e elas entendem, porque elas sabem como é na prática. E é muito legal estar com pessoas assim. E que defendam as suas... As suas vontades e não as vontades da marca, né? Exatamente. Porque as vontades da marca já tem as pessoas pra... Pra... Pra tá ali, pra suprirem isso. Exatamente. Tem que ser uma coisa boa pra todo mundo, né? E aí eu preferi cuidar eu mesma e... Estar com pessoas, tipo, assessoria de imprensa, que eu estou fechando agora, não tinha até então. É comercial. Então assim, eu tô estando com pessoas, mas eu tô administrando. Ótimo. Que eu acho que ninguém vai entender melhor a minha vida do que eu mesma. E as suas vontades, o que você quer, né? Lógico. Exato. O que eu quero, o que eu preciso, qual é o meu tempo, sabe? Tipo, a minha fase agora é diferente da fase de um ano atrás. E do ano que vem eu espero que seja uma diferente. Com certeza vai ser. Na época, eu lancei uma música, mas foi mais porque eu escrevi a música e falei, achei legal. Fui com um amigo, ele produziu rapidinho e eu falei, vou postar no YouTube. Tanto que não teve clipe nem nada, eu só postei no YouTube. Foi só isso. Não foi aquela estratégia de lançamento, não sei o quê. Aí um amigo falou pra mim, ah, quer que eu jogue no Spotify? Eu consigo aqui. Aí ele jogou no Spotify. Foi muito assim, não foi um lançamento pra entrar na música, nem nada do tipo. Mas rolou assim, foi legal? Tipo... Foi legal. Hoje a música já tem um milhão de visualizações, assim, no YouTube. Então... Agora eu tô limpando o brigadeiro doi. Fica à vontade. Não, tá limpinha. Ai, mas que bom, sabe? Mas assim, ó, a vida realmente... Agora eu falando do meu lado também, que também sou mãe, também tem essa história de, ah, às vezes posso, às vezes não posso. Eu acho que você também, amiga, que a gente tá nisso há muito tempo. Tipo, e assim, é um... É isso a vida, sabe? Às vezes você... Às vezes eu acordo e falo pra minha irmã, Lô, eu não tô aguentando mais, eu preciso de uma folga. Eu não... Tipo, essa semana, por favor, não marca nada, porque eu tô desesperada. Tipo, tô esgotada, tô cansada, preciso descansar. Aí ela vai e deixa a agenda livre. Aí chega na outra semana e eu falo, nossa, Lô, tô achando a agenda de boa, né? Nossa, tá acontecendo alguma coisa? O que que tá acontecendo que a gente não tá fechando? Aí ela, o quê? Você pediu pra eu não marcar? Agora você tá... Então, assim, é uma coisa... Não tem fórmula secreta, não tem receita de bolo, não tem... É tipo... Vai indo, sabe? E aí você vai... Eu acho que o bom é ir sentindo suas vontades e suas necessidades mesmo. Porque hoje você pode... Sei lá, tá numa fase que você quer postar um publi por dia. Daqui, sei lá, uma semana, você quer fazer cinco por dia. Você tá, você quer, você quer, você quer. Gente, Deus me lhe... Entendeu? Mas é assim, é isso, sabe? É isso, vai mudando. Depende da sua cabeça. Às vezes tá... Tem vezes que não aconteceu nada demais e eu tô aquela coisa ansiosa e eu falo, nossa, vai dar tudo errado, tem muita coisa, não sei o quê, mas, poxa, é o mesmo tanto que eu fiz ontem, tava tudo bem. Eu falo, peraí. Ah, mas é normal. Preciso de um tempinho pra respirar, pra ficar sem fazer nada.